Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é a Joquebed Araújo e hoje eu vim trazer um passo a passo muito lindo para vocês. Espero que vocês gostem e se você gostar, já vai deixando aquele joinha. Se não faz parte aqui do nosso cantinho, eu te convido para você se inscrever e ativar o sininho de notificação, que é para você receber notificação de vídeos novos aqui do canal. E como vocês pediram bastante aí o passo a passo dessa capinha de fogão, eu resolvi trazer para vocês o passo a passo completo de como eu fiz essa linda capa de fogão. Então, gente, eu faço ela de várias maneiras. E essa aqui foi um jeito que eu achei e ficou muito lindo essa capinha. Então, para você que gosta de enfeitar a sua cozinha ou você quer fazer para vender, eu vou te ensinar como você vai montar uma linda capinha de fogão com esse barrado falso. Nessa capinha aqui, gente, eu usei apenas uma faixinha desse poá aqui, tá? Esse tecido aqui é o tricoline e esse branco é o locus forte. E eu usei apenas uma faixinha desse tricoline, mas na capa que eu vou ensinar para vocês hoje, eu vou usar ele com duas faixinhas, tá? Então, é uma forma mais fácil, mais simples e fica lindo, tá bom, gente? Então, vamos lá montar a nossa capinha. Aqui, ó, eu fiz o acabamento com o viés dobrado. Aqui eu vou ensinar para vocês hoje, a gente vai fazer com o viés aberto, mas se você quiser fazer com o viés dobrado, também fica muito lindo, gente, ó. Tá? Então, vamos lá montar a nossa capinha. Você pode fazer dois barrados falsos e pode fazer apenas um barrado falso, tá? Então, hoje, atendendo o pedido de muitas que pediram o passo a passo, eu vou te ensinar a como montar essa linda capinha. Vamos lá? Você vai precisar de esse viés, esse aqui é o estreito, gente, mas se você tiver o largo, também dá certo. Você vai precisar do viés para o acabamento. E essas faixinhas, para a gente colocar abaixo do barrado falso. Essa aqui eu já passei na overlock, tá? Mas eu trouxe aqui uma para mostrar para vocês. Essa faixinha, ela tem 20 cm por o comprimento da minha capa de fogão. Você vai precisar de um recorte. Esse recorte, esse recorte aqui, ele tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, os centímetros dele. Ele tem 46. Eu cortei com 46 pra ter 2 cm pra costura. A cliente me pediu com 44, mas eu cortei com 46. Aumentei 2 cm a mais. Então, você vai cortar esse recorte aqui, 46 por 76. Se for um fogão maior, você vai cortar 79 por 46, tá, gente? Esse fogão aqui é um pouquinho menor, tá? Meias medidas de capa de fogão, eu sempre corto com 79 pra que ela dê pra qualquer fogão de 5 e de 6 bocas. Tanto atualizado, como aqueles mais antigos. Então, eu corto sempre com 79. Esse aqui é o recorte que você vai precisar. E aqui embaixo, ó, você vai fazer o barrado falso. Já, já eu vou mostrar pra vocês como que você pode fazer esse barrado falso aqui, gente, sem nenhuma complicação, tá? Esse aqui, ó, que é aquela parte. Que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que vai ficar na frente. Vai precisar também desse recorte aqui. Você vai cortar essa faixinha de 76 por 22. Se você quiser ela até com 30 cm, você pode fazer. Aqui, eu vou colocar o barrado falso aqui embaixo. Então, ela vai crescer um pouco. Você vai precisar também dessas faixinhas aqui, que é pra gente colocar no barrado falso. Essa daqui, ó, já passei ela na overlock. Se você quiser colocar só uma faixinha dessa, você pode. Aqui tem duas, tá? Eu cortei ele com 20 cm, dobrei ao meio e passei na overlock. Esse aqui é o comprimento da minha capa de fogão. Olha aí, gente. Esse aqui, ó, já é a outra faixinha que a gente vai colocar embaixo. Você vai cortar ela com 20 cm, vai dobrar ao meio. E se você tiver máquina de overlock, você vai passar ela na overlock. Fica melhor pra você colocar aqui no barrado falso. Essa daqui eu já passei, tá? E eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, pra fazer esse barradinho aqui, gente, Aqui eu deixei um pedaço, ó, pra me cortar junto com vocês. Porque você vai fazer a pintura. Vai passar a termolina ou a cola cascurez. Eu estou usando a cola cascurez. Olha aí. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Não sou paga pra fazer propaganda dessa cola. Mas eu estou mostrando aqui pra vocês que ela é muito boa. E você pode passar no seu tecido e ela não vai largar. Eu ensino aqui no canal fazer com a termolina. Mas a cola, gente, ela fixa melhor. Ela fica mais durinha. Ela fica mais resistente. Pra você que é iniciante, quer fazer, tem medo de fazer com a termolina e ela desfiar. Eu recomendo você fazer com essa cola aqui. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda, eu apenas uso essa cola aqui no lugar da termolina. Eu achei muito boa usar a cola, tá? Então, gente, pra fazer essa pintura aqui, eu sempre faço com o pincel. Pra você fazer esse barradinho, eu já ensinei aqui no canal a fazer com o pincel. Mas eu achei uma forma melhor pra estar fazendo. Inclusive, foi uma seguidora aqui do canal que deu a ideia pra gente estar fazendo com a tinta AgriPuff. E depois você passar o ferro e ela ficar alto relevo. Mas o que que acontece, gente? Quando algumas pessoas vão fazer, elas querem economizar. Então, muitas das vezes, a gente não tem a tinta de cada cor que você vai trabalhar naquele kit. Então, o que que eu fiz? Peguei uma embalagem vazia da tinta AgriPuff. Essa embalagem já é bem antiga. E o que que eu fiz? Eu esvaziei a embalagem, lavei e coloquei a tinta dentro, gente. Então, ficou muito fácil pra gente fazer aqui. Você faz com a maior tranquilidade, não borra, não tem perigo de você errar. Então, eu indico pra você, se você tem uma embalagem dessa, você limpa, lava e você coloca aqui dentro. Vai ficar bem fácil pra você fazer. Porque aqui, ó, essa parte dela aqui é bem fácil. Então, você vai conseguir fazer facilmente com um vidrinho desse. Vai ser melhor do que com um pincel. Então, pra você que tá iniciando, tem vontade de fazer esse barradinho, eu dou essa dica aqui pra vocês. Fiz aqui meu barradinho, já passei a cola e agora eu vou cortar. Pronto, aqui já cortei. E quando você for cortando, ó, vai tirando com um pouquinho da tinta. Todos que eu corto, eu vou tirando com um pouquinho da tinta. Então, já cortei aqui. E agora, vamos montar o nosso barradinho. Pra montar, gente, ó. Colocar o avesso pra cima. Vou pegar a minha faixinha, que eu já passei na overlock. Vou colocar ela aqui, ó, virada pra baixo. Dessa forma aqui, eu achei bem mais fácil. Porque ela não vai ter avesso. Você não vai se perder aqui. Então, ó, coloco aqui. Vou marcar aqui, ó. O final do barrado falso vai servir de ir pra mim. Vou passar uma costura reta aqui, ó. Levo lá na máquina, faço um retrocesso aqui. E vou passar uma costura reta. Você pode fazer com caseado, com zigue-zague. Fica muito legal também. Essa aqui eu vou passar a costura reta. Aí vem aqui, vou costurar a costura reta aqui. Vou colocar o alfinete aqui. Pra mim mostrar pra vocês onde eu vou passar a costura. Pronto, gente. Aqui, ó, onde eu coloquei o alfinete, eu vou passar a costura. Pronto. Aqui eu passei a costura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acredito que esteja dando pra você ver. Aqui, ó, já passei a costura. Até o final. Eu desço ele pra baixo. Aqui você pode vincar. Você pode passar o ferro. Esse lado aqui, sobrou um pouquinho. Então, eu tiro. Viro pelo direito. E ficou assim, gente, ó. Que lindo que fica. Nossa, gente, aqui fica muito lindo. Tá? Então, essa aqui já é a parte da frente da nossa capa de fogão. Vou reservar essa parte aqui. E agora, eu vou costurar esse aqui. Como já está cortado, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na outra parte. Pronto, gente. Aqui também na parte de baixo, eu já passei a costura aqui. E agora, é só vir aqui pra baixo. Tá? Quando eu viro pelo direito, vai ficar assim. Então, essa parte aqui de baixo também já está prontinha. Agora, gente, eu vou pegar essa parte aqui. Que é a parte que não tem pintura. E vem aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Vou pegar a faixa. Vem aqui com aquela faixa da pintura. E vou centralizar ela aqui em cima, ó. E vou colocar aqui, ó. Avesso direito com o avesso da faixinha. Aqui, gente, ó. Aqui está o direito. E vou pegar a faixinha. E vou colocar o avesso pra baixo. Vou igualar aqui. E o recorte já está overlocado. Esse aqui eu não overloquei ainda. Então, eu vou fazer assim, ó. Vem aqui. Vou deixar as duas bem igual. Você vai igualar as duas. Deixar certinho. Vou alfinetar o tanto que eu puder. Eu vou alfinetar. Porque não pode ficar nada torto. Então, vamos alfinetar aqui. Pronto, gente. Aqui eu já alfinetei. Coloquei aqui. Pronto. Aqui eu coloquei o alfinete, ó. Passei aqui. E fui levando aqui na parte de cima. E desci colocando alfinete aqui. E aqui embaixo também eu coloquei alfinete, ó. Vou virar pelo avesso. Vou pegar o viés. E a gente vai costurar o viés aqui, ó. Vou abrir o viés ao meio. Porque eu vou passar o viés embutido. Então, dobro uma pontinha aqui do viés. E vou começar aqui, ó. Costurando aqui. Você vai costurar direito do viés. Com o avesso do tecido. Então, vamos lá. Aqui eu começo uma costura. Aqui eu começo um pezinho de máquina. Aqui eu faço um retrocesso. E vou costurando só o lado do viés. Onde tá vincado. Eu vou passando a costura em volta. Até chegar aqui do outro lado. Tá? Eu vou passar essa costura. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Observa se vai pegando direitinho aqui o barrado falso. Tem que ficar direitinho. Vou passar essa costura aqui. Até o final. Chegando aqui, ó. Você vai observar. Você vai pegar o tecido estampado. E o barrado falso. Ó, chegando aqui no canto. Você vai levantar o calcador. E vai virar apenas o tecido de baixo. E continua a costura. Pronto. Aqui eu já passei a costura. Como eu mostrei pra vocês. Eu passei só de um lado. Aqui. Passei um pezinho de máquina aqui. E agora eu venho aqui. E viro. Ele aqui pra frente, ó. Vou virar ele aqui. E vou passar outro pezinho de máquina aqui em cima. Vou passar uma costura aqui pra rebater. Tá? Então, você começa, faz um retrocesso aqui. E vai virando ele. E vai passando um pezinho de máquina aqui, ó. Na beiradinha do viés. Pronto, gente. Terminei aqui a costura. Terminei de passar a costura aqui no viés. Olha aí como ficou. A costura bem na pontinha aqui. Ficou dessa forma. Aqui atrás ficou com a costura embutida. Tá? Então, esse vermelho aqui. Esse daqui. Eu já fiz com o viés dobrado. Então, você pode fazer aí de várias maneiras. Que vai dar super certo. Pronto. A nossa capa de fogão. Prontinha. Então, essa foi mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se não faz parte aqui do nosso cantinho. Eu te convido pra você se inscrever. E ativar o sininho de notificação. Assim, você será notificado de vídeos novos aqui do canal. Então, fiquem com Deus. Beijo pra todos. E tchau, tchau. E tchau, tchau.